E a gente vai direto lá pra cima com o RCCOP que está sobrevoando a zona leste da nossa cidade, onde desde as primeiras horas da manhã de hoje o Detran realiza fiscalizações nos ônibus do transporte coletivo. Bom dia, Adeilson. Fala pra gente como é que está a movimentação por aí. Você está na Autaz Mirim, é isso? Perfeitamente, Dani. Bom dia pra você, bom dia também pra quem acompanha o Manhã do Ar nesta quinta-feira. Neste ponto aí, inclusive, aqui na Autaz Mirim, o trânsito é um pouco lento. Abre um pouquinho, Alex, só pra gente mostrar a Global Green. Vamos mostrar ali em cima, ali ó. Ali é a empresa Global Green, ao lado do Terminal 5. E agora a gente volta de novo pra gente localizar quem está em casa acompanhando neste momento o Manhã do Ar. A Blitz Tank, que acontece desde as primeiras horas da manhã de hoje pelo Detran. A Blitz comandada pelo Detran. A gente observa mais ou menos uns 300, 400 metros da empresa Global Green. A gente observa que ali, ó, bem mesmo encostado, tem um articulado. Atrás dele tem um ônibus convencional. E bem na frente do articulado, a gente observa... Pô, pra frente, Alex. Pô, pra frente ali. Aí, a gente vê que na frente tem ali um carro guicho do Detran também. E a equipe do Detran está realizando a Blitz aí em vários ônibus desde as primeiras horas da manhã desta quinta-feira. A gente está lembrado, só pra ilustrar, que durante esta semana várias situações de pane mecânica revoltaram a população. Pelo menos, mais especificamente, duas situações envolvendo articulados quebraram, inclusive, e a população ficou revoltada. Uma das situações aconteceu aqui bem próximo, aqui da Bola do São José, da Alameda Cosme Ferreira. No início da semana, o ônibus quebrou, a população fez, inclusive, uma barreira humana. E aí, a outra situação aconteceu ontem, lá na FG, no Salles. E, consequentemente, depois de a gente também denunciar, a gente mostrar, toda a nossa equipe, o Detran resolveu fazer exatamente hoje, desde as primeiras horas, essa Blitz, essa fiscalização. E muita coisa exatamente foi encontrada. A gente vê que, neste ponto aqui, o trânsito é tranquilinho, tranquilinho. A Blitz acontece no lado direito, aqui da Autaz-Mirim, no sentido zona leste da capital do Amazonas. A gente vê que não atrapalha. São três faixas que, exatamente, formam aqui a Autaz-Mirim, nos dois sentidos, formando aí um total de seis faixas. A gente observa que o trânsito não é comprometido devido à realização desta Blitz do Detran, aqui na Autaz-Mirim, a popular grande circular na zona leste da capital do Amazonas. A gente mostra a impressão de cima e, é claro, aqui no Manhã Noir, a gente traz minuciosamente os fatos de todas as frentes de trabalho. A gente já mostrou de cima e agora a gente vai lá para baixo, porque o Márcio Azevedo já está acompanhando. Tem números, e são números absurdos, exatamente, situações de muita irregularidade. Mas quem vai contar para a gente é o Márcio Azevedo. Tudo bem, Márcio? Bom dia para você. Oi, Adeilson. Tudo bem? E aqui debaixo, a situação, olha, é a seguinte. Ônibus com pneus praticamente carecas, sem lacre. E a fiscalização do Detran comandada pelo diretor-presidente. Desde as duas horas da madrugada, Leonel, vocês estão nas ruas. Quantos ônibus já pararam? Algum já foi apreendido? Nós já paramos mais de 100 ônibus. Começamos às três horas da manhã, chegamos na próxima garagem muito cedo, justamente para flagrá-los, na hora que estavam saindo das garagens, sem passageiros para não prejudicar a população. Mas, infelizmente, nós contatamos que 98% de todos os homens que foram casados aqui tinham irregularidades. Os licenciamentos em atraso, sem lacre. E o mais importante disso tudo, que nos preocupa muito, itens de segurança da população que não existem. Exemplo, pneus totalmente carecas, parabrisas trincados que podem romper a qualquer momento e esse estilhaço é machucar pessoas. As portas que deveriam fechar para dar segurança à população não fecham como deveriam. Então, assim, nós queremos estar nos pronunciando, é uma tragédia. Tivemos aí notícias que a população protestou nesses últimos dois dias, porque pegam o ônibus, no meio do caminho o ônibus fica quebrado, a população vai ficar no sol, pede a sua escola, pede o seu médico, pede o seu trabalho, enfim. O que nós queremos com essa fiscalização é dar segurança para a população, para que a população saiba que a partir de agora, quando ela entrar no coletivo, seja ele transporte coletivo ou alternativo, ou mototáxi, enfim, o que seja, ela vai estar em segurança. É isso que nós queremos com essa nossa fiscalização. Agora, presidente, vamos aqui, Bala, mostrar? Olha só, acompanha a gente aqui, a gente vai mostrar irregularidades. Aqui nesse chão é sem lacre, aqui mostra aí, Pedro Bala. A placa está sem lacre. Agora, aqui, olha a situação dessa porta aqui, Dani. Mostra aqui, Pedro Bala, afasta aí para você poder mostrar. Isso aqui não deve ser assim, né? Não, a porta tem que fechar completamente, porque os ônibus sempre vão com pessoas em pé. E na hora de uma freada, de uma manobra busca, as pessoas podem vir para o lado da porta e caírem, e se machucarem. Então, são itens de segurança necessários. Nós aprendemos dois ônibus articulados, biarticulados, e já aprendemos três. Agora, por questões de bom senso, nós estamos notificando, multando e liberando os outros, que não estão em condições tão críticas para circular, porque a população também não pode ser prejudicada de ficar sem o transporte coletivo. Nós estamos dando um prazo de uma semana para que a empresa se regularize. Nós iremos fazer uma nova fiscalização na garagem, para ver se os ônibus, os pneus foram trocados, os parabéns foram trocados, se as portas estão em condições de dar segurança para a população. Agora, eu vejo ali, presidente, um rapaz, a empresa, com um bloco de documento. Esses documentos não são de porte obrigatório para estar dentro do veículo? É verdade, o documento é de porte obrigatório, ele tem que estar dentro do veículo. Mas nenhum ônibus que foi parado hoje na nossa fiscalização tinha documento. E agora eles chegaram com documento, às seis horas da manhã, com os documentos que eram para andar junto ao motorista. E aí é mais um item errado. E outra coisa, quando o veículo não é licenciado, e tem vínculo que não é licenciado há mais de quatro, cinco anos, o Detran não sabe se esse veículo está em condições de circular, se os ídios de segurança estão corretos, se o veículo, a condição do veículo, a condição da frota. Então, todos eles, 98%, com licenciamento em atraso junto ao Detran. Irregularidades gravíssimas, né? Gravíssimas, que põem em risco aí a população que usa esse transporte coletivo todos os dias. Por isso, nós estamos aqui, amanhã iremos fazer também, em outro local da cidade, para que a população saiba que o Detran está atento e olhando muito profundamente pela segurança das pessoas. Presidente, só para a gente fechar aqui com o senhor, que fique claro, todas essas infrações, ou a maioria delas, eram passíveis de retenção e apreensão desses veículos. Mas vocês não fizeram isso, por quê? Não, nós usamos o bom senso, porque se nós fôssemos apreender, nós iríamos apreender 98% desses veículos. E a população ia ser penalizada, porque não ia ter o transporte coletivo para ir ao trabalho, à escola, ao médico, enfim, fazer o seu dia a dia. Por isso, nós estamos multando, estamos dando um prazo de uma semana para que as empresas se regularizem. Aí nós iremos fazer uma vistoria nas garagens, para ver se os veículos foram realmente regularizados e estão em condições de funcionar. Se não, na próxima vez, infelizmente, nós teremos que aprender. Presidente, obrigado pelas suas informações. Antes de encerrar, vamos dar uma olhada aqui, Bala. E só para lembrar, a gente comumente vê o dono das empresas reclamando de não terem lucro, mas o que a gente vê a Prefeitura mostrando que sim, eles têm lucro, só que, pelo visto, eles não revestem esse lucro para a qualidade do ônibus que eles colocam para rodar. Esse estava com problema na porta, esse aqui também com irregularidades. Olha, o documento ali na mão dos fiscais. Vamos ver se a gente conversa com eles aqui. Tudo bom? Bom dia. A gente está ao vivo aqui com manhã nove. Vocês são da empresa que tiveram os ônibus apreendidos, fiscalizados, cheios de multas. Esses ônibus, estou vendo aqui que vocês não andam com os documentos, esses ônibus estão com o problema nas portas. Não é risco para a população, os usuários? Não é risco para a população, para os usuários? Mas eu acabei de chegar aqui, eu estou apurando essa situação. Mas você é responsável pela empresa? Não, não sou, não. Não sou responsável. Não sou funcionário da empresa. Na empresa? Não sou, sou funcionário. Mas você, lá, mas é a sua função, essa aqui? Minha função é outra, sou totalmente de outra área. Só passei aqui para o vídeo de parado e vim conferir aqui o que estava acontecendo. Mas minha função é totalmente de outra lá. Mas os ônibus estão irregulares? Eu não sei, acabei de chegar, minha área é outra. A minha função é outra dentro da empresa. É igual a você. Você tem uma função lá de repórter, e eu tenho uma função na empresa de outra função. A minha área não tem nada a ver com essa aqui. Eu passei, porque meus colegas parados, os ônibus parados. Apenas uma curiosidade. Essa é a informação que ele está dando aqui, a curiosidade. Mas olha aqui, está aqui, estão sendo lavrados. Olha, a quantidade de multas, a quanta multa sendo aplicada nos coletivos. Só para a gente ter uma ideia, cada talonáriozinho desse aqui, olha, são multas aplicadas aos veículos que foram parados na Blitz de hoje. Como disse o diretor-presidente do Detran, a fiscalização vai continuar amanhã em outra zona da cidade. E com toda certeza a gente vai encontrar situações semelhantes, ou até mesmo piores das encontradas aqui na zona leste de Manaus. Eu volto com vocês. Obrigada, Márcio Azevedo. Olha só, o que foi dito aqui é muito grave. 98, vou repetir esse número que o Leonel disse, 98% dos ônibus que foram fiscalizados desde as 2 horas da manhã apresentaram algum tipo de irregularidade, seja no pneu, na porta, na infraestrutura, que coloque em risco, segundo o Leonel, presidente do Detran, a vida das pessoas que estão ali, os usuários do transporte coletivo da Global Green. É alarmante realmente esse número. A gente continua acompanhando essa situação. Como ele disse, os ônibus não foram apreendidos, porque senão seria um caos aí na vida da cidade. A gente sabe que a Global Green é a empresa que tem o maior número de ônibus circulando. E a gente parabeniza realmente o Detran por esse tipo de atitude, porque a gente vê muitas blitz em carros particulares, em carros de menor porte, mas é difícil a gente ver em transporte coletivo. Não foi feito dentro da garagem, foi feito logo do lado de fora. O que também é muito interessante, quer dizer, é um ônibus que já estava circulando e não parado. Não pode dizer à empresa que aquele ônibus estava recolhido por algum tipo de manutenção, porque ele estava do lado de fora, na rua, circulando. A gente continua acompanhando esse problema, toda essa situação aí de fiscalização lá na Zona Leste. Lá de cima, eu queria voltar com o RC Cop. A gente tem imagens do RC Cop. Olha, continuamos ao vivo da Altas Mirim. Eu queria saber, Adeilson, se tem algum reflexo nas paradas de ônibus. Você aí de cima consegue ver melhor? Já circulou em várias paradas de ônibus, no tempo que a gente estava conversando com o Márcio Azevedo. Qual é o reflexo dessa fiscalização para usuários do transporte coletivo dessa área? É claro que o usuário vai sentir. Inclusive, Dani, a gente vai fechar ali para mostrar. Ali, a gente vê algumas pessoas esperando, até porque tem ônibus que sai aqui do Terminal 5, vai fazer a volta ali na bola do produtor, volta de novo aqui para tentar acessar o centro da nossa cidade. Algumas pessoas esperando, até que não está ali tão lotada, pelo menos naquela parada de ônibus, como a gente observa. Algumas pessoas, usuários, esperando. Eu vou pedir para o comandante Breno seguir um pouquinho mais para a gente dar o 360 para mostrar o outro lado, a frente aí. Aí onde está, Alex, mesmo, tá bom? Ali naquela parada. Do outro lado, também tem uma outra parada de ônibus. Este ponto aqui, exatamente próximo da grande família. A gente observa que por aqui o trânsito é tranquilinho, tranquilinho. Aí na faixa de pedestre, Alex, se a gente vai fechar, o outro lado também tem ali um ponto de parada de ônibus. Inclusive, já tem ali um convencional parado, tem também o amarelinho. A gente vê que ali onde a gente está parado, algumas pessoas também esperando, até que o número também não é tão intenso, pelo menos aqui nas proximidades. Nós também já andamos um pouquinho ali, aqui na extensão da grande circular. A gente observou que, apesar, Dani, do trabalho de fiscalização do Detran, a população, até então, não está sendo tão prejudicada. Até porque a gente observa, tem que ressaltar isso realmente, um trabalho aí de que o Detran está realizando, como disse o diretor-presidente, o Leonel, a situação é para que não haja exatamente um reflexo muito negativo para a população. E a gente observa que realmente esse reflexo negativo não está acontecendo. Aí, a preço do Detran, a gente mostra. Um pouco mais na frente, ali mais atrás, Alex, próximo do Terminal 5, tem outra parada ali, ó. A gente vai aí quase nesse... Aí, ó. Aí uma outra parada também. A gente vê que tem poucas pessoas. Do outro lado também tem parada. Então, a gente observa, Dani, que apesar do trabalho minucioso, um trabalho realmente, assim, bem ressaltivo, vamos colocar assim, do Detran, dessa fiscalização desde as primeiras horas da manhã de hoje, até o momento, não prejudica tanto a população. Agora a gente mostra o trânsito, inclusive, aqui na bola do São José. E ao lado, a empresa Global Gurim, com alguns ônibus convencionais e alguns ônibus articulados também aqui dentro, no interior da garagem. Mas, aparentemente, a gente considera que a população não está sendo, por enquanto, prejudicada com essa fiscalização que só vem colaborar, sem dúvida nenhuma, com o dia a dia dos nossos usuários, Dani. Obrigada, Adelson. Que bom, então, que não está tendo, assim, nenhum reflexo direto ou mais grave, né, na vida do usuário. Até porque o Detran, como a gente disse, começou durante a madrugada essa fiscalização e ela está sendo feita bem na saída ali da garagem da Global Green. E eu acho que talvez eles tenham conseguido dar vencimento aí ao longo da madrugada, de maneira que os ônibus não estão ficando muito tempo parados, né? Então, talvez, a população não esteja sentindo por conta disso. Agora, é algo, como eu falei anteriormente à sua chamada, é gravíssimo, né? 98% de irregularidades até agora identificadas nos ônibus da empresa. É realmente alarmante. A gente sabe que a passagem custa R$ 3,00. Mas, como o Márcio disse, há muita reclamação por parte dos empresários. Mas há também estudos da prefeitura que mostram que esse valor da passagem é suficiente para ter lucro e para manter os ônibus. O que é perigoso e a gente tem que acompanhar é que talvez esse dinheiro destinado aí nos cálculos da empresa para a manutenção, aparentemente, o que tudo indica até agora pela fiscalização, é que não está sendo aplicado para esse fim. Quer dizer, a gente sabe que os veículos precisam passar por uma manutenção mecânica e também de itens de segurança, como pneu, como porta, e não é exatamente o que está acontecendo nessa empresa. Obrigada, Adeilson. Daqui a pouco a gente volta com você de outro ponto da cidade. E os problemas com o ônibus da empresa Global Green têm se tornado frequentes. Só essa semana ocorreram duas situações. Ontem, mais um ônibus da empresa Global Green ficou enguiçado, como a gente costuma dizer aqui, pregou, dessa vez na Avenida Efigênio Salles, nas proximidades da Avenida Humberto Caldeiraro Filho. Os passageiros, como a gente mostra aí, ficaram revoltados, começaram a depredar o veículo. Olha só o que aconteceu nas janelas. Eles também fecharam a via no sentido, no viaduto Miguel Arraes. O carro era da linha 678, que vai para Ponta Negra. Mesma linha que teve pane mecânica na última terça-feira, na Alameda Cosme Ferreira, onde os usuários quebraram janelas, bloquearam o tráfego. Olha as imagens que a gente tinha, causando um enorme congestionamento. Essas aí são imagens da última terça-feira. Foi um flagrante que o RC Cop mostrou para você. E aí a gente mostra a situação que fica os trabalhadores, todas as pessoas, usuários do transporte coletivo, quando a gente tem uma pane mecânica, um ônibus enguiçado assim. A gente espera realmente que depois dessa fiscalização, situações como essa que a gente acabou de mostrar sejam minimizadas, deixem realmente de acontecer. E a partir de hoje, os mototaxistas irregulares também serão fiscalizados de uma forma mais rígida. Os trabalhos serão feitos por fiscais da Superintendência Municipal de Transportes Urbanos, pelo DETRAN e também Manaus Trans. Quem for pego pode perder o veículo e pagar multa de mais de 3 mil reais. A decisão foi anunciada durante a reunião da SMTU com os presidentes das cooperativas. Orlando espera que os mototaxistas irregulares sejam de fato penalizados. Agora a gente quer que atue para poder diminuir isso aí e tirar quem não é, porque quem sofre com isso também é a comunidade. Hoje, segundo o sindicato, 10 mil mototaxistas circulam pela cidade, mas apenas 1.600 têm autorização para trabalhar. Porque não dá mais para segurar. O ano que vem tem imposto para a gente pagar de novo, mandar pintar moto de novo, comprar todos os acessórios, e é muito caro. Então nós resolvemos hoje dar uma boa conversada para podermos sair dessa. O superintendente da SMTU disse que a fiscalização será reforçada em todas as zonas da cidade, com o apoio da Polícia Militar, Detran, Manaus Trans e agentes da Superintendência de Transportes. Pedro Carvalho alerta que vai apertar o cerco. Quem for pego com alguma irregularidade, pagará multa de 40 UFMs, o que equivale a mais de 3 mil reais. E esse valor pode dobrar se o condutor for reincidente. O veículo também pode ser apreendido. Além disso, tem o pagamento da diária no parqueamento e a remoção. Então, é importante essa informação, porque a gente não tem nenhum prazer de prender moto, mas há uma necessidade de fiscalizar esse serviço. Primeiro, por questões de segurança. E porque a gente detectou que 30% das pessoas que usam esse modal e que se disfarçam de mototaxista são pessoas que estão usando o veículo para outro fim. Então, é bom ficar alerta. O mototaxista deve ter crachá, licença da SMTU, documentos em dia, colete e capacete com o número de cadastro, moto pintada conforme o regulamento e com a placa vermelha. Olha aí, até mostrando para a gente como fazer para ter um transporte, você que usa o serviço de mototaxista, para ter aí cuidados com esses itens, para ter um transporte mais seguro. A gente continua falando agora de outra fiscalização. Os postos de combustíveis que trabalham com venda de gás natural veicular também estão sendo fiscalizados pelo Detran. Os carros que fizeram a conversão e as bombas dos postos devem passar por vistorias. Faz nove anos que seu Antônio trocou a gasolina pelo gás natural veicular e hoje, pela primeira vez, passou por uma fiscalização. Tem muito carro aí que está irregular, os caras colocam o gás na marra aí sem pegar autorização de ninguém, entendeu? Então, é muito bom a fiscalização. Desde que o uso do gás natural veicular deixou de ser restrito aos taxistas, essa é a segunda fiscalização do ano, que foi motivada por denúncias feitas tanto ao IPEM quanto ao Detran. Durante as nossas operações, nós constatamos que existem muitos veículos em Manaus que estão usando o GNV, mas que no documento não consta ainda essa alteração. O que nos preocupou, porque ao não ter no documento, é sinal que esse veículo não fez a conversão da maneira correta. A operação vai até a sexta-feira. Além dos veículos, os seis postos de combustíveis e as cinco oficinas credenciadas também vão passar por vistoria. Quem for flagrado utilizando esse kit sem passar pelas inspeções ou com o cilindro vencido, será lavrado um alto de infração e a multa pode chegar a 150 mil reais. A conversão para o GNV custa em média 5 mil reais. A economia pode chegar até 50% na hora de abastecer, se comparado com a gasolina, na tentativa de inspeções de mil reais. Você faz a conversão do seu veículo, regulariza toda a parte de documentação, vai até a CIGAS, traz toda essa documentação para que a gente possa conferir, verificar o seu carro. E assim que for tudo feito isso, a gente entrega um cheque para você no valor de mil reais para que você saque sem problema algum. O centro da cidade também está na mira das fiscalizações. Uma operação conjunta da Secretaria de Segurança Pública e da Prefeitura de Manaus apreendeu na tarde de ontem centenas de celulares de origem duvidosa lá pelo centro. A ação é para combater descaminho, pirataria e receptação de produtos roubados. Você tem, teve ou conhece alguém que teve o celular roubado, que é um roubo cada vez mais comum, infelizmente, na nossa cidade? Preste atenção então no que está sendo feito para tentar coibir esse tipo de ação criminosa, o roubo de celulares, porque a gente sabe se não tem para quem vender. Os ladrões também não têm motivo para roubar e agora estão tentando chegar à segurança por esse caminho. Vamos ver a reportagem. Celulares, tablets, relógios e DVDs. Todo esse material foi apreendido em lojas do centro de Manaus nessa quarta-feira porque não tinham nota fiscal e por suspeitas de furto. Dez comerciantes foram encaminhados à delegacia para explicar sobre a origem da mercadoria. O procedimento, basicamente, a partir de agora, é administrativo. Serão as secretarias municipais que realizarão os autos de apreensão, de multa, notificação, lacrar as lojas que estavam funcionando ilegalmente. De acordo com o comandante da 24ª Companhia Interativa Comunitária, o flagrante só foi possível graças ao trabalho de inteligência da polícia. Foram atuados em pontos onde já eram conhecidos como comércio ilegal de celulares. Então, o comércio ilegal, a manutenção e tudo aquilo que envolve a parte de celulares. Todo o material vai ficar disponível no 24º DIP na Manaus Moderno para que a população que tenha sido furtada possa identificar algum produto. Nós vamos conversar com o Rômulo de Castro, que está ao vivo com o secretário executivo de operações da Secretaria de Segurança Pública, Pedro Florencio, que traz agora mais detalhes sobre esse trabalho de fiscalização no centro da cidade. Bom dia, Rômulo. Você está também ao lado do secretário. Conta para a gente de que maneira vai ser dada continuidade nesse trabalho. Daniela, bom dia. Muito bom dia mais uma vez para você aí de casa, nos acompanhando ao vivo. Obrigado pela audiência. É um trabalho, inclusive, que a gente já vem divulgando desde a preparação dessa operação até a prática. Ontem, inclusive, nós conversamos ao vivo aqui com o comandante da 24ª SICOM. Agora, como é que continua esse trabalho? Quem vai responder para a gente é o secretário executivo de operações da SSP, Pedro Florencio. Secretário, bem-vindo ao Manhã no Ar. Nós tivemos ontem aqui uma entrevista com o comandante da 24ª SICOM, daquela área. Nós tivemos a operação na prática. Como é que vai continuar esse trabalho, secretário? Bom dia, Daniela. Bom dia a todos os telespectadores do Manhã no Ar. Na realidade, isso é uma determinação do nosso governador do estado. Nós vamos estar atuando semanalmente no centro da cidade, buscando trazer um choque de ordem à cidade, trazer ordem social. E nós vamos estar fazendo operações coibindo esse comércio irregular, informal de telefones celulares, pirataria. Nós vamos estar fiscalizando hotéis, bares e boates, como fizemos na semana passada. A Secretaria de Segurança, todos os sistemas de segurança, juntamente com a Prefeitura, os órgãos de fiscalização, vamos estar na rua efetuando essas fiscalizações quase que diariamente. Secretário, agora especificamente sobre o roubo de celular, que é um negócio infelizmente ilícito e grande ali no centro da capital, de acordo com a própria SSP, essa operação quebraria esse mercado negro. Como é que vocês têm feito para reforçar o trabalho justamente nesse sentido, o combate ao roubo de celular que está lá no topo? Muito bem. Nós estamos fazendo um trabalho de inteligência, identificando esses pontos, identificando galerias onde vendem celulares sem origem comprovada. Nós precisamos fortalecer a consciência da população para que eles não comprem celulares sem origem. Agora, a população que adquire um celular custa R$ 2.000, por R$ 300, por R$ 250. Então, a gente tem que conscientizar a população. A polícia vai estar trabalhando diariamente, tentando coibir esse comércio juntamente com a prefeitura, mas a população precisa ter consciência que esse produto sem origem, ele pode ser produto de roubo. Então, que não compre esses produtos. E quem já teve o celular roubado, pode procurar o 24º DIP para tentar identificar leve o documento, a nota fiscal, e tente verificar se esse celular vai estar nesses que foram apreendidos ontem. É importante ter nota fiscal, né, secretário? Naturalmente, o documento que comprova a origem lícita de qualquer objeto é a nota fiscal. Secretário, próximas fiscalizações, é claro que o senhor não pode contar detalhes, não pode dizer onde vai acontecer, mas como é que está o planejamento para que outras operações como esta sejam realizadas? O doutor Sérgio Fontes já tem, nosso secretário de Estado, já tem desenhado todo o escopo dessa operação. A nós cabe simplesmente executar. Como eu disse antes, nós vamos estar semanalmente. Os dias, naturalmente, a gente não pode informar porque perde o princípio da oportunidade. mas nós vamos efetivamente trazer ordem ao centro da cidade. Nós vamos estar recebendo agora, no final do mês, os cruzeiros marítimos. A Manaus está naquele projeto Pacto para as Cidades Históricas. Tem o corredor turístico, então nós precisamos atuar no centro da cidade com mais efetividade. Obrigado, secretário, pelas informações. Bom trabalho para o senhor. Daniela, outra informação importante em relação a isso é a grande dúvida sobre a identificação dessas pessoas e desses produtos ilícitos. O que a secretaria faz junto com os órgãos? Chega lá, pergunta o básico. Você tem a nota fiscal desse produto? Se não tiver, infelizmente, já entra na fase ilícita desse processo. Os celulares são encaminhados para o 24º DIP ali no centro da capital. Como você viu na reportagem, se você teve um celular roubado ali pela área do centro, quer saber se ele está por lá, passe ali no 24º DIP, leve, é claro, um documento de identificação e um documento que comprove que o produto é seu e lá você vai resgatar. O que não pode, segundo a SSP, é fomentar esse comércio. Um celular que vale, por exemplo, o próprio exemplo do secretário aqui, R$ 2.000, você chega ao centro e está por R$ 300, já é para desconfiar, né, Daniela? Sem dúvida nenhuma e a gente precisa também do apoio da população, né? Quem teve um celular roubado sabe o quanto é ruim porque a gente trabalha muito, às vezes parcela em várias prestações, de repente vem alguém de uma hora para outra e leva aquele produto que você está pagando, a gente sabe o quanto é difícil, quanto é duro, quanto é angustiante, então a primeira coisa que a gente tem que fazer é desconfiar que é ilícito, que não pode um celular ser comprado por 10, 20% do preço que ele vale de fato, desconfie, não dê andamento a esse mercado ilegal de venda de celulares roubados. Obrigada, Rômulo de Castro, obrigado, secretário, lembrando aí que o 24º DIP, onde você que teve um celular roubado pode pegar mais informações, tentar encontrar o seu aparelho, fica no centro da cidade, próximo ali a Manaus Moderna, a Praça Jefferson Pérez, como a gente mostrou na reportagem, mais de 100 aparelhos nessa situação, com origem duvidosa, provavelmente fruto de roubo, estão lá no 24º DIP, você se tiver a nota fiscal pode passar lá. Agora chegou a hora da gente conversar com o Wilson Lima, direto da Rádio A Crítica, ele também está ao vivo lá no 93.1 e agora fala com a gente aqui no Manhã no Ar. Olá Wilson, bom dia. Bom dia, Daniela. O que você conta aí pela rádio agora? Olha só que história eu tenho aqui do município de Parintins e que mostra aí a força das redes sociais e da maneira como ela ajuda as pessoas a se encontrarem. Tem um caso na Justiça que já estava tramitando há 19 anos. Há oito anos um auxiliar de pedreiro conseguiu na Justiça do Trabalho ter seu pleito atendido. Ele estava reivindicando o pagamento de aviso prévio, férias proporcionais e fundo de garantia por tempo de serviço que é o FGTS. Há oito anos ele entrou em acordo com a Prefeitura e ganhou a causa. só que há oito anos que a Justiça tenta encontrá-lo para que ele possa receber esse dinheiro. Então, foi publicado no jornal, o oficial de Justiça foi até a residência dele para tentar notificá-lo que ele havia tido um resultado positivo com relação a essa questão judicial, mas aí Aldemiro Rezende de Danta e Júnior publicou essa situação no Facebook relatando que esse auxiliar havia ganhado a causa e tal e aí dois dias depois o auxiliar procurou a Justiça e já recebeu o seu dinheiro a que tinha direito. Daniela Sayag. Pessoal, acha que Instagram, Facebook, WhatsApp é só aí para conversar às vezes, postar onde é que você está fazendo, as férias, enfim, brincadeira, mas ela tem, sem dúvida nenhuma, em casos como esse, fica bem provado isso, uma utilidade, uma função social muito grande, né, Wilson? Encontrar pessoas, né, e olha aí, quase que o, ganhou na loteria, né, porque era um dinheiro que ele nem estava esperando e vende de uma hora para a outra. E em tempo de crise, Daniela Sayag. Nossa, qualquer centavo faz toda a diferença. Agora, Wilson, vamos mudar de assunto, de Parintins para um assunto nacional, as escolas públicas vão sofrer um tipo de fiscalização agora, é isso? Na verdade, é mudança no currículo. Ah, então conta para a gente como é que é. O que acontece é o seguinte, há uma avaliação muito baixa com relação ao ensino médio do país. E aí, o Ministério da Educação está tomando algumas medidas para fazer com que o aluno renda mais, para que ele possa sair melhor qualificado do ensino médio. E, dentre as propostas apresentadas pelo Ministério da Educação, é uma reformulação no currículo. O que que aconteceria? Qual a proposta do Ministério de Educação? É fazer com que 60% desse currículo em todo o país seja igual. Ou seja, uma base para todos os alunos no país. E 40% desse currículo seja montado de acordo com a sua região. Municípios e estados ficariam responsáveis por propor as disciplinas que comporiam esses 40%. Por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, daria-se uma ênfase maior a questão da farrupilha, da guerra farrupilha. Em São Paulo, sobre a questão da revolução constitucionalista. Aqui no Amazonas, daria-se ênfase à questão da preservação, à questão do estudo da fauna, da flora, à questão do ciclo da borracha. Enfim, seria adaptado à regionalidade de cada região, de cada lugar. E também há uma outra proposta em que haveria 60% de um currículo nacional e os outros 40% o aluno poderia escolher o que ele estudar. Enfim, a partir do ano que vem, no início do ano que vem, essas propostas serão abertas para consulta pública e encaminhadas ao Conselho Nacional de Educação. Não é para hoje e não é para iniciar ano que vem, mas já é propostas que estão sendo apresentadas pelo Ministério da Educação. E é importante que os pais participem dessa discussão, uma discussão longa, como você falou, mas que precisa realmente da opinião dos pais que estão ali dia a dia acompanhando o estudo dos filhos. Em relação a essa proporcionalidade em 60%, 40%, o aluno poder escolher algumas disciplinas é um modelo parecido do que já é adotado nos Estados Unidos, tem as matérias obrigatórias, ou mesmo nas faculdades, um exemplo nosso aqui brasileiro, nas faculdades é assim, nos Estados Unidos o ensino médio também é assim, existe uma proporção de matérias obrigatórias e outra proporção de matérias optativas, quer dizer, tem que estudar, mas aí você pode escolher alguns cursos, nos Estados Unidos tem até coisas curiosas, além de línguas diversas, até tem gente que estuda pintura de quadros, ou artesanato, ou culinária, dentro, inclusive, do ensino médio, isso depende aí da escolha do aluno. Agora, é importante que a gente participe dessa discussão, mas eu acho interessantíssimo o fato de adequar o conteúdo, sobretudo, de história, de geografia, de literatura, inclusive regional, nessas disciplinas, porque é importante a gente ter um conhecimento geral, mas é importante, como diz o ditado, a gente conhecer assim, a nossa aldeia, a nossa praia, o lugar que a gente vive e que a gente pode ajudar a transformar e o conhecimento ajuda nessa melhoria, nessa transformação, eu acho muito importante também essa adequação do conteúdo, um conteúdo mais regionalizado, tomara que passe, vamos acompanhar, né Wilson? Tá certo, e falando sobre essa questão de regionalidade, é impressionante como às vezes a gente conversa com algumas pessoas que não conhecem o caroço do açaí, existe, tem gente da Amazônia que não sabe, que não conhece, não sabe o que é Buriti, não sabe o que é Bacuri, o que é Uxi. Verdade, a gente tem que conhecer para amar. Obrigada Wilson e até amanhã. Até lá. Tchau, tchau. A obra da Avenida das Flores está trazendo vários problemas para pessoas que moram próximo ao local, parte da obra foi suspensa pelo Tribunal de Contas, mas o trabalho que continua em outros trechos tem causado prejuízos. Algumas casas correm até risco de desabar, vamos ver. O terreno do quintal destas casas no bairro Cidade Nova chegava até a Torre de Energia Elétrica. Depois do início da obra da Avenida das Flores, elas acabaram na beira do barranco. Nós queremos uma solução deles, que ficaram de vir fazer um paredão aí para melhorar, para não cair, né? E até hoje nada desse paredão chegar. O quintal de Dona Ana deveria ter pelo menos oito metros, mas não sobrou quase nada. A obra também causou rachaduras. A casa dela é apenas mais uma a sofrer com o problema. Acho que não tem um metro, né? E eles cavaram, deixaram a gente nessa altura. Já procurei a secretária de obra, né? Ela disse para mim que isso não iria cair tão cedo. Os moradores afirmam que as máquinas cavaram mais do que deveriam. Aqui tínhamos quintal, inclusive eu tinha quatro apartamentos. Já fomos indenizados por esses quatro apartamentos. e ficamos com um pedaço de quintal onde a gente estendia as roupas, e resolvemos fazer, aumentar mais um pouquinho. Quando vocês aumentaram o barranco não era assim? Não, de jeito nenhum, que não tinha condição de fazer uma estrutura de uma casa dessa aí na beira do barranco. Foi cavado. Foi cavado. Para resolver o problema, já fizemos um mapa, já cadastramos essas pessoas, já mapeamos tudo e já encaminhamos para a SUAB para proceder o levantamento, o cadastro e posteriormente o valor de cada moradia. No Conjunto Galileia, a obra trouxe um problema diferente, a poeira que se acumula em carros, nas grades, nas casas. Os moradores chegam até a usar máscaras, mas isso não tem sido o suficiente para evitar danos à saúde. Estou doendo o peito já, a turça a noite toda. Meu neto vive doente, eu tive 15 dias de sangramento no nariz, meu marido teve, eu tenho asma, já tive bronquite e essa poeira acaba comigo, porque todo dia eu tenho que fazer inalação. Eles fizeram até protestos por causa do problema. O meu carro mesmo, por causa da poeira, fundiu o motor. 3 mil reais, quem é que paga? Quem é que paga o desgaste da máquina? E quem é que paga a saúde da minha vizinha aqui? A secretária de Infraestrutura explicou que a obra é uma das prioridades do governo do Estado e vai continuar aqui no Conjunto Galileia. Mas ela apontou uma solução temporária para livrar essas pessoas da poeira. Até antes do meio dia, nós já tínhamos tomado a primeira providência que é a mais rápida. Qual foi? Pegar o caminhão pipa e ficar dando várias passadas no sentido de amenizar a poeira. Resolveu? Não. Mas ficou o compromisso de hoje, a gente passar para a patrol, regularizar ali a base e fazer depois a imprimação. Com a imprimação, a poeira já acaba. Então vai ficar, vai amenizar a situação até que a gente possa colocar o asfalto definitivo. Essa entrevista foi feita ontem de manhã. A nossa produção ontem à noite confirmou com os moradores do Conjunto Galileia que a Secretaria de Infraestrutura já começou o processo de pavimentação de parte da rua e que carros pipa também estiveram por lá ajudando ali, fazendo o trabalho naquela área que foi prometido. A gente continua acompanhando, a gente viu pelas imagens da reportagem que é algo gravíssimo, de fato, coloca em risco a vida das pessoas que estão morando agora perto de um barranco, não estavam, agora estão, porque o barranco foi cavado dentro do quintal delas. É algo gravíssimo e a gente continua, lógico, acompanhando. Vamos lá para cima com o RC Cop. Ele está sobrevoando exatamente essa área que foi mostrada na reportagem nesse momento. De cima a gente vê melhor, a gente sabe. Adeilson, a gente consegue ver a dimensão aí da obra, o quanto pode causar, de fato poeira nessa obra, porque é muito grande a parte ainda que está em obras e que está parada, é isso? Exato, é muito grande. Esse ponto aqui é no Galileia onde nós sobrevamos neste momento. A gente aproveita para deixar um bom dia para os moradores aqui, muito obrigado pelo carinho e pela audiência. Infelizmente, a gente veio mostrar uma situação difícil que eles estão vivendo aqui no conjunto Galileia. Este ponto aqui, por exemplo, é onde a poeira é intensa. Neste momento, o vento não é tão forte, mas quando o vento bate aqui, aí a população que reside neste ponto aqui, neste trecho aqui do conjunto Galileia, sofre consideravelmente, principalmente aí. Inclusive, agora há pouco, ia atravessando aqui, a gente vê só uma pessoa agora ali, mas nós já estamos sobrevendo aqui há mais ou menos uns 15, 20 minutos e a gente via pessoas, famílias, crianças passando por aí neste trecho que é bastante intenso aqui, muita poeira, sem dúvida, famílias, estudantes também atravessando aqui, saindo do conjunto Galileia para pegar o outro lado aqui. Então, realmente, como nós estamos vivendo aí um momento de muito calor, está muito seco mesmo, dentro do clima, a população deste ponto aqui é bastante prejudicada. A gente mostra aí nas imagens escondidas, iguais do Alex Gomes, a gente teve realmente uma informação que já foi confirmada mesmo, o carro-pipa já começou a passar por aqui para tentar minimizar a situação, a gente sabe que só vai acabar essa poeira quando realmente a obra aqui da Avenida das Flores for concluída. Olha só aí, o Alex já mostra, aí a poeira já vem porque tem esse caminhão que vai passando e aí aqui é rota de caminhão, de carreta, porque exatamente estão fazendo o trabalho do outro lado, então eles passam por aqui e consequentemente como a Avenida das Flores passa bem no meio aqui do Produto Galileia, aí é inevitável que a poeira levante, suba e consequentemente as pessoas que moram aqui na proximidade exalam e muitos ficam até doentes. Obrigada, Obrigada, Adilson, a gente consegue realmente ver a dimensão do problema que não é pequena e a gente volta então com você daqui a pouco de outro ponto da cidade até mais. E como nós mostramos ontem aqui no Manhã no Ar, inclusive pelo RC Cop, momentos depois do acidente, o anexo de um prédio de um hospital particular que estava em construção no Distrito Industrial desabou no início da manhã de ontem, graças a Deus ninguém ficou ferido, os trabalhadores da obra ainda não haviam chegado uma perícia da polícia civil deve apontar as causas do acidente vamos ver como é que foi esse acidente como é que ele foi tratado pelas autoridades ao longo do dia de ontem. Do alto as imagens do RC Cop mostram com exclusividade minutos após o prédio ter desmoronado o incidente aconteceu por volta das 6h40 da manhã 20 minutos antes dos 47 operários que trabalham na obra chegarem para o serviço Segundo o presidente do sindicato que representa a categoria os trabalhadores já haviam denunciado problemas na qualidade do material usado na construção A gente contrastou agora na obra que eu vi uma vez quatro meses atrás o trabalhador falou Sassá, nós estamos aqui com um problema que ainda vamos para lá e fica balançando a gente fica com vergonha como é que vê um material de péssima qualidade madeira que a Rafa e os andamos tudo podre a gente vê o cimento ninguém sabe nem qual a qualidade do cimento que faz essa obra então o que acontece a gente fala para a empresa fala para o hospital e eles não dão ouvido O prédio iria acomodar o setor de administração do hospital adventista durante o desabamento uma criança que estava em uma ala da pediatria teve um ferimento leve após ser atingida na testa por estilhaços de tijolos que caíram da estrutura o corpo de bombeiros descartou qualquer possibilidade de vítimas que poderiam ter sido feridas ao passar próximo ao local até o presente momento que nós constatamos via a imagem via o relato das pessoas via o relato do hospital via a empresa é que ninguém esteve a não ser aqueles quatro naquele exato momento e que conseguiram escapar Uma perícia da polícia civil vai apontar as causas do acidente A administração do hospital adventista vai cobrar explicações da empresa responsável pela obra Nós temos um contrato de relacionamento jurídico com a empresa contratada especificamente para a realização da obra Nós temos que levantar o que aconteceu o motivo que causou o desabamento e se dentro deste levantamento ficar constatado que houve uma inaptidão técnica em razão de alguma circunstância obviamente que a gente terá que sentar com a empresa contratada e discutir eventuais responsabilidades Bastante grave essa denúncia de que os trabalhadores já haviam alertado que isso poderia acontecer e nada foi feito não foi dado ouvidos como a gente costuma dizer popularmente não foi dado ouvidos aos trabalhadores que estavam ali na obra graças a Deus realmente um milagre que esse desabamento aconteceu 30 minutos cerca de 30 minutos antes dos trabalhadores chegarem grave também em a gente pensar que isso poderia ter perdurado por meses anos esse prédio poderia ter sido terminado e poderia estar em atividade no momento desse desabamento ainda bem que ele caiu como uma espécie de implosão como a gente viu nas imagens ele caiu retinho assim um andar quatro andares um em cima do outro não caiu para a rua que poderia também ter provocado um acidente para pessoas pedestres que passavam ali pelo local ou carros também que circulavam nessa área em nota o conselho regional de engenharia e agronomia informou que durante as fiscalizações realizadas no local o hospital apresentou por meio de documentos um responsável técnico por acompanhar essa obra disse ainda que vai aguardar a emissão dos laudos as ações cabíveis que coisa agora vamos mudar de assunto as grávidas atendidas pelo sistema municipal de saúde que precisarem de atendimento psicológico vão contar a partir de agora com esse serviço com esse trabalho especial nós vamos voltar a falar com o Romulo de Castro que traz mais detalhes sobre essas ações fala Romulo é um serviço gratuito Daniela para você que está em casa é grávida ou puérpera que é aquela mulher que está no período pós-parto de até 42 dias essa informação é muito importante eu estou aqui com a Luciana que é psicóloga e vai explicar um pouco para a gente sobre a atenção psicossocial para essas mulheres a necessidade por que Luciana bom dia bom dia Romulo na verdade o que a gente está tentando fazer e propondo para essa gestante e puérpera é justamente um apoio dentro de onde ela mora na estratégia que vai dar esse suporte de acompanhamento psicossocial o que a gente identifica que às vezes algumas gestantes por N situações Luciana vou te pedir um favor bora falar conversando com quem está em casa pode ficar à vontade olhando para as câmeras tá bom ok na verdade o que a gente quer é que ela fique próximo dentro da casa dela com esse apoio não novamente identificar sintomas ou alterações comportamentais mas que por conta de N situações ou fatores sociais ou dificuldades ou até questões mesmo hormonais a alteração de humor então na identificação de algum sofrimento alguma necessidade a equipe saúde da família vai acionar um apoio matricial que entra os especialistas para dar o apoio mas quando é que a mulher sabe ou pelo menos imagina ali que tem a necessidade desse atendimento psicossocial tem como a gente tração perfil na verdade a gente não quer rotular as pessoas dizendo que agora todo mundo sofre né a gente sofre e esse sofrimento é natural enquanto há necessidade realmente de uma atenção psicossocial não quer dizer que ela vai para o especialista ela fica na atenção psicossocial no próprio território que é a estratégia saúde da família então quando há altas alterações de humor significantes a gente pode fazer um encaminhamento simples a gente não descarta do atendimento terapêutico psicológico ou até mesmo de psiquiatra inclusive amanhã aqui no município vai ter um debate em relação a isso né Luciana sim a gente está tratando com vários encontros chamados diálogos sobre saúde mental onde a gente vai discutir todas essas questões de atendimento uma nova linha de cuidado para as pessoas que estão em sofrimento ou que tem transtorno mental obrigado Luciana falei com a psicóloga Luciana vou virar para a minha esquerda aqui a enfermeira Lúcia que vai explicar um pouquinho melhor para a gente como é que funciona a atenção não somente psicossocial para as grávidas Lúcia bem-vinda ao Manhã no Ar a mamãe que está ali em casa está esperando o bebê quer fazer o acompanhamento da gravidez como é que pode fazer bom dia ela pode se dirigir a qualquer unidade básica de saúde que esteja próximo da sua residência ou se ela morar distante de uma unidade básica ou qualquer unidade estratégica de saúde da família e ela vai ser acolhida e atendida e vai começar o seu pré-natal agora por que a necessidade de fazer o acompanhamento durante a gravidez Lúcia? porque a gravidez é um período em que há várias alterações no organismo da mulher e porque naquele período ela está trabalhando por ela e pelo bebê então ela tem que cuidar da saúde dos dois então é importante fazer esse acompanhamento para diminuir a mortalidade materno-infantil para evitar problemas futuros para o bebê e para a protegestante só para a gente encerrar ainda pouco eu conversei aqui ao seu lado com a Luciana ela falava sobre atenção psicossocial a gente sabe que tem um quadro que atinge boa parte das grávidas após a gestação que é a depressão pós-parto esse acompanhamento psicológico e de enfermagem durante o pré-natal pode evitar? pode ele pode evitar e pode esse projeto que nós estamos fazendo de acompanhamento da grávida também durante o pré-natal ele vai tentar auxiliar também a evitar a ocorrência da depressão pós-parto que ela também como a Luciana falou ela não depende exclusivamente do atendimento depende de funções hormonais que ocorrem no organismo da mulher e fatores psicossociais também o local onde ela vive nível de estresse entre outras coisas obrigado Lúcia pelas informações bom trabalho para você é importante ressaltar para você mamãe ou para você que está gestante que o atendimento a atenção psicossocial explicada aqui pela Luciana e a atenção geral em torno da gestante explicada pela Lúcia é um atendimento gratuito você procura o posto de saúde aí do seu bairro faz a marcação do pré-natal ou já teve o bebê acha que está com algum problema relacionado a esse período pós-parto explica para a enfermeira explica para o médico que eles vão te chamar a atenção de demonstrar quais são esses sintomas e você a partir daí se necessário vai começar a fazer um tratamento Daniela obrigada Rômulo de Castro também a Lúcia e a Luciana pelas informações agora a gente vai voltar lá para cima com a RCCOP com a Adelson Buquerque que acabou de flagrar uma manifestação em uma obra é isso Adelson onde é que a gente está nesse momento? aqui na estrada da Ponta Negra da zona oeste da capital do Amazonas são dezenas aí de trabalhadores como a gente mostra aí das imagens exclusivas do nosso RCCOP sempre flagrando e trazendo as informações em primeira mão para quem acompanha o amanhã no ar todos os dias neste momento eu aproveito também para ressaltar que além de nós estarmos ao vivo aqui mais uma vez para o amanhã no ar nós estamos simultaneamente agora com a rádio a crítica FM a gente quer então destacar tanto para quem acompanha o amanhã no ar quanto para quem ouve neste momento a rádio a crítica FM e nós estamos aí acompanhando essa manifestação de trabalhadores da construção civil terceirizados a informação que a nossa produção acabou de repassar a Luana por exemplo é de que esses trabalhadores eles resolveram paralisar as atividades nesta obra neste canteiro central abre só um pouco Alex para a gente mostrar neste canteiro central são vários prédios aqui muitas torres então esses trabalhadores terceirizados resolveram parar as atividades porque eles não estão recebendo hora extra e segundo os moradores segundo melhor dizendo os trabalhadores eles não tem dinheiro estão em uma situação difícil com suas famílias e consequentemente se não tem dinheiro não tem um pagamento da hora extra então eles resolveram paralisar as atividades na manhã desta quinta-feira e a gente mostra que é um grupo bastante grande essa situação aqui é bem ao lado aqui do na zona oeste da capital do Amazonas a gente vai mostrar ali a rua Alex a estrada da Ponta Negra vamos mostrar ali bem na frente eles resolveram paralisar as atividades dentro do canteiro central consequentemente então a estrada da Ponta Negra não sofre nenhum problema no seu trânsito quem passa por aqui no INVI centro-bairro bairro centro vai encontrar o trânsito tranquilinho tranquilinho muito bom porque essa manifestação dos trabalhadores terceirizados da construção civil neste canteiro de obras acontece dentro aqui exatamente deste ponto então o trânsito não é complicado Dani e Adriane Diniz Obrigada Adelson Buquerque ainda bem a gente sabe que esse ponto é a terceira ou quarta vez que se faz manifestação só nesse ano agora de 2015 as outras vezes eles ocuparam a pista aqui à direita do seu vídeo o trânsito ficou bem prejudicado colocaram carros ali impedindo a circulação agora pelo menos os trabalhadores estão fazendo esse protesto mas no canteiro de fato da obra tem uma parte de dentro do terreno então se você precisa ir ou vir da Ponta Negra nesse momento não encontra nenhuma irregularidade no trânsito obrigada Adeilson a gente volta então amanhã com você antes de eu mudar de assunto eu queria pedir para a produção para a gente colocar aqui no nosso vídeo olha só fotos que foram mandadas agora há pouco aqui para o Manhã no ar por telespectadores são fotos lá de baixo que mostram o momento em que os funcionários que estão fazendo essa manifestação chegaram na obra e agora aí eles reunidos são três fotos que foram enviadas lá de baixo por um telespectador do Manhã no Ar obrigada então pela participação lembrando que você também pode fazer isso pelo WhatsApp 992258767 se algo está acontecendo aí perto da sua casa se você tem alguma denúncia algum flagrante manda para a gente que a gente mostra aqui no programa pode falar o seu nome se você quiser ou pode omiti-lo também se desejar agora a gente vai mudar de assunto ou porque ainda precisam de dinheiro para o sustento ou porque querem continuar economicamente ativos o fato é que os idosos estão sim cada dia mais presentes no mercado de trabalho no Amazonas existem mais de 280 mil pessoas com idade acima de 60 anos que continuam trabalhando vamos ver a reportagem do José Augusto Souza seu Edilson é fã de bolero se pudesse iria para as festas todo dia com seu inseparável chapéu do Panamá ele deveria ter tempo de sobra pois se aposentou em 2008 mas desistiu do descanso e resolveu montar um escritório de contabilidade quando soube o valor que receberia da Previdência um salário mínimo e aí? aí com o salário mínimo não tem condições da gente sobreviver tem prestação de carro de apartamento tem escola dos netos seja por necessidade ou por satisfação pessoal eles estão cada vez mais presentes no mercado de trabalho uma prova de que os brasileiros estão vivendo mais e melhor se nos anos 60 a expectativa de vida era de 54 anos agora é de 73 no Amazonas existem 280 mil pessoas acima de 60 anos segundo a pesquisa nacional por amostra de domicílios de 2013 na pesquisa os técnicos do IBGE fizeram a seguinte pergunta o senhor ou a senhora procurou emprego no último ano e acredite aqui no Amazonas 90 mil idosos responderam que sim e que estavam trabalhando inclusive agora sabe quantos disseram que gostariam de trabalhar mas não encontraram uma oportunidade de emprego apenas mil a média nacional é muito maior 137 mil idosos à procura de emprego e eles também estão estudando mais a presença nos cursos de ensino fundamental oferecidos pela prefeitura tem aumentado nos bairros da periferia então a gente tem 80 anos alguns são feirantes outros são autônomos e alguns até micro empresários ao vir para a escola eles têm garantido o direito de aprender e utilizar esse conhecimento também para melhorar a sua posição no mundo do trabalho hoje são 24 turmas com quase 500 alunos alguns ainda estão aprendendo as primeiras palavras outros já pensam em ir muito além se que Deus me ajudasse eu gostaria de fazer uma faculdade faculdade que você quer? eu gostaria de ser veterinária tem tudo para conseguir dona Maria Benjamin prova disso é outra Maria a Aragão aos 84 anos ela está no quinto período da faculdade de serviço social e é a mais nova estagiária do setor a faixa etária de estagiários vai de 22 é no máximo 45 anos receber uma idosa de 84 anos nós ficamos muito felizes quando era jovem dona Maria estudou por correspondência escondida do marido e agora é exemplo para a gente de todas as idades aquela ideia antiga de que o idoso tem que estar em casa tem que estar na rede tem que estar jogando dominó a senhora pelo visto não concorda nem um pouquinho com isso? de maneira nenhuma eu faço hidroginástica eu faço alongamento eu faço caminhada e agora estou estudando muito fofa um exemplo para a gente nós vamos continuar falando sobre a terceira idade quem está aqui no estúdio com a gente é o doutor Euler Ribeiro que é médico geriatra e gerontólogo e também é diretor da Universidade Aberta da terceira idade bom dia doutor Euler bom dia Euler na verdade porque o Euler embora já esteja também enquadrado dos nossos personagens de idoso mas ele é tão jovial ele é uma figura tão amada querida por todo mundo vou chamar de Euler não vou chamar de doutor Euler não? é certo até pela nossa relação familiar próxima de amizade também o seu pai foi meu colega de infância os seus tios em Parintins em Parintins nós vivemos uma vida muito interessante naquela época sem problemas sociais que tem hoje sem droga agora mudou muito daquela época para cá imagino eu de maneira radical a visão que se tinha do idoso com certeza absoluta primeiro que houve um aumento acelerado da manutenção do idoso na sociedade brasileira o Brasil em 50 anos dobrou a expectativa de vida na metade do século passado em 1950 a expectativa de vida do povo brasileiro não chegava a 40 anos era 39.7 dobrou o ano 2000 com 70 anos para as mulheres que vivem mais que os homens e nesses 15 anos nós já ganhamos 7 anos de expectativa de vida quem nasce hoje do sexo feminino já nasce com uma expectativa de 77 anos que é muito boa aí o que fez o governo o que fez a sociedade em relação a essa condição de morrer menos gente e nascer menos gente então hoje tem menos gente nascendo e menos gente morrendo em uma proporção muito maior acumulando significa a população está envelhecendo envelhecendo o estado do Amazonas tem perto de hoje de 290 mil idosos na capital tem em torno de 260 mil idosos na capital em 2030 nós teremos 600 mil idosos no Amazonas isso é muita coisa tem que ter políticas públicas voltadas para esse segmento porque o idoso não é aquele inoperante o idoso não é aquele que não serve para nada o idoso tem muita experiência ele pode ainda congregar e somar em todas as questões da sociedade com sua experiência hoje o idoso não parou de estudar a gente viu na reportagem da Ana Maria que o Zé mostrou foram vários exemplos na matéria do Zé Augusto e a gente consegue ver essa mudança de comportamento de hábito nas ruas trabalhar então para o idoso é bom lógico mas a gente precisa de um trabalho também qualificado ninguém gosta de ver um idoso no sinal debaixo do sol quente vendendo balinhas para conseguir pagar ali complementar sua renda para o remédio nesses anos dois anos anteriores nós preparamos vários idosos homens e mulheres para se integrar no mercado de trabalho preparamos consertadores de computadores alta tecnologia empregamos 70 idosos o mais novo tinha 71 anos no distrito industrial para consertar computador sim senhora nós preparamos 100 mulheres para serem arrumadoras de camas nos hotéis principalmente por causa da copa do mundo foram bem recebidas todas bem recebidas todos empregados trabalham até hoje olha só empregamos preparamos pessoas bilíngues homens e mulheres para fazer receptivos nos hotéis e nos aeroportos na época da copa do mundo todos estão trabalhando até hoje então nós estamos reintegrando no mercado de trabalho pessoas idosas com saúde capacitadas e respeitadas pela sociedade no caso específico das mulheres também tem aquela questão a mulher sempre se espera dela uma vida de um trabalho doméstico cuidar ali da família era assim em décadas passadas mas mudou a sociedade muitas delas como a gente viu na reportagem o marido não deixava estudar não podia não podia sair agora mudou a sociedade mudou completamente e tem mais mulheres do que homens e a mulher tem sempre dupla tripla tarefa é cuidar da família cuidar do marido que não é fácil eu não gostaria de ser mulher porque cuidar de marido deve ser difícil cuidar dos filhos e mais a tarefa externa porque ela também contribui com o orçamento da família com a renda da família então a mulher está sempre mais sobrecarregada mas dá conta de tudo eu tenho um grande respeito pelo comportamento das mulheres que agora às vezes tem a chance só na idade avançada na velhice tem a chance de ter uma qualificação profissional é verdade por exemplo na UNAT nós temos 30 cursos de todas as áreas do conhecimento tudo da sociedade moderna nós oferecemos para os idosos 30 cursos diferenciados nós temos também um curso de pós-graduação para formar recursos humanos para cuidar das pessoas idosas já são os profissionais de áreas de saúde que tem uma qualificação específica para tratar com esse público específica na área do envelhecimento e agora do dia 21 ao dia 25 porque dia 1º de outubro é o dia nacional da pessoa idosa e essa semana é a semana do meio ambiente agora no mês de setembro então nós fizemos uma junção porque todo ano e é o quarto ano que nós fazemos a semana da saúde na parceria com a Secretaria de Saúde do município Secretaria de Saúde do Estado com os bombeiros com a Secretaria de Segurança então nós vamos nesses cinco dias de atuação nós vamos atender com as carretas da Secretaria de Saúde fazendo mamografia fazendo ultrassonografia abdominal fazendo com apoio do Instituto de Oftalmologia Dr. Cláudio Chaves vai fazer fundo de olho exame do fundo de olho que é muito importante que a gente sabe que pode prevenir inclusive a cegueira principalmente os diabéticos problemas neurológicos uma série de problemas com fundo de olho nós vamos ter muitas palestras vai começar com uma palestra que coube a mim sobre resiliência o que é este essa nova o que é resiliência então resiliência é você tentar voltar para o normal quando tem alguma alteração sobre pressão emocional então você perde uma pessoa da família como fazer para recompor as emoções familiares existe uma técnica para isso? sim senhora olha só se você perde seu emprego o que fazer para reconduzir a um mercado de trabalho novamente sem manifestar depressão sem manifestar alterações da relação inter e extra familiar então a resiliência é uma coisa muito importante está se dando muito valor agora e coube a mim essa tarefa agora de falar sobre isto mas nós vamos ter parceria com o meio ambiente secretaria de meio ambiente nós vamos oferecer mudas de plantas para as pessoas mudou mudou a temperatura global por causa da poluição e a poluição quem faz a poluição? nós os homens e com isso muda o aspecto e o aspecto da saúde das pessoas principalmente das pessoas idosas nós temos 38 graus de temperatura esses dias aqui em Manaus que é uma coisa absurda o sistema de regulação da temperatura do corpo muda completamente e isso para idosos e crianças tem um efeito maior maior muito maior as crianças porque eles estão recompondo a estrutura organizacional do sistema orgânico e dos idosos que perderam essa capacidade capacidade por perdas de função então o risco de ter doenças agravadas doenças respiratórias sobretudo doenças cardíacas então aumento da temperatura os extremos temperaturas tanto a baixa temperatura como a elevação da temperatura é um fator perigosíssimo para a mudança de comportamento da saúde a semana da saúde que começa semana que vem que você está falando dia 21 até o dia 25 quem que pode participar é só chegar lá na UNAT todos acima de 60 anos nós estamos de braços abertos para receber como é que faz chega lá eu tenho mais de 60 anos quero participar eu quero participar aí você pode participar de todas as palestras que vão ter por exemplo os bombeiros vão ensinar como prevenir acidentes intradomiciliares porque acidente em idoso queda em idoso é um risco muito grande de fraturas e aí basta um tapete mal colocado solto perto de um local que o idoso transita na casa desliza e cai para trazer um transtorno o banheiro é um risco muito grande então o ideal pessoas acima de 60 anos tem um banquinho do banheiro toma banho sentado isso não vai diminuir nada o seu espectro humano sentado para evitar escorregar tem que ter apoios perto do vaso sanitário dentro do banheiro não é não tem que se enxugar com toalhas molhadas por quê? porque toalhas molhadas tem resíduos bacterianos olha só que podem transmitir doenças sérias respiratórias sobretudo doenças respiratórias e doenças de pele doenças de pele então toalha tem que estar sequinha em casa sequinha e nessa temperatura muito alta que tem tido agora tem que se hidratar no mínimo no mínimo 30 ml por quilo de peso é mais ou menos quantos litros por dia? você que deve ter uns 55 quilos oh meu Deus não tanto como eu o Ler Gentil não falei para vocês que ele é gentil um pouco mais eu Ler mas vamos lá então vejam bem uma coisa uma pessoa de 60 quilos né então 30 ml por quilo de peso nas 24 horas 3,6,18 1,800 ml com quase 2 litros cada copo tem 200 ml então você toma 5 copos disso já tem 1,000 ml como todos os alimentos tem 30% de água você tem que tirar isso aí então se você tomar 7, 8 copos de líquido por dia você está bem hidratado aí vale suco vale água de coco suco, água evitem bebidas alcoólicas aí não conta porque aí causa uma outra questão ali o álcool prejudica principalmente a pessoa idosa né porque o metabolismo modifica completamente Euler para a gente encerrar eu queria saber como é que faz a inscrição é só ir lá e fazer a inscrição presencial se eu quero participar e aí tem vários caminhos lá eu quero participar das palestras se inscreve nas palestras eu quero fazer ultrassonografia da minha mama vai lá as mulheres e fazem eu quero fazer ultrassonografia abdominal para ver como é que está a minha próstata vai lá e se inscreve e vai fazer eu quero fazer meu fundo de olho vai lá quero saber se eu tenho catarata está lá o instituto de oftalmologia dando este apoio tá, e lembrando aí que as inscrições terminam ainda amanhã essa semana é você agora que tem essa informação aqui pelo Manhã no Ar dada pelo Euler vai lá corre, se inscreve não deixa de participar e aproveita e conhece já está lá mesmo os cursos da UNAT quem sabe você não pode ser uma das mais de duas mil pessoas hoje atendidas 2.500 pessoas sensacional estão matriculadas na UNAT porque nós somos responsáveis pela educação continuada também nos centros de convivência sim na Aparecida na Cidade Nova nos centros de convivência Madalena Dow que é lá do nosso lado então nós somos responsáveis pela educação continuada então nós temos Pilates que é muito bom para o idoso nós temos organização de movimentos nós temos cuidados da mente e do corpo nós temos o NOG que é o Núcleo de Orientação Gerontológica que cuida da saúde dos idosos que são matriculados na UNAT então a gente tem um espectro muito grande de atenção para a pessoa idosa que merece você que é idoso e nos assiste agora tem mais de 60 anos ou está assistindo a gente agora sua avó seu avô seu pai sua mãe estão dentro dessa faixa de idade você acha que ele pode contribuir ter uma vida mais ativa não perde tempo e vai lá na UNAT que fica na Avenida Brasil do lado do Centro de Convivência Madalena Arcidal eu conversei com essa figura fantástica que é o Euler Ribeiro que é médico e também diretor da UNAT da Universidade Aberta da Terceira Idade muitíssimo obrigada que as pessoas eu que te agradeço possam cada vez estar mais ativas deixa eu te falar uma coisinha só fala Euler nós temos feito pesquisa sobre o envelhecimento do homem na floresta inclusive você já esteve comigo lá muitos anos lá em Maués que fizemos aquele aquele evento nacional programa nacional e agora nós temos recebido porque a dieta amazônica está se sobrepondo a dieta mediterrânea que é até então a que mais famosa no mundo então ano passado eu recebi o convite eu fui na Sorbonne em Paris falar sobre a dieta amazônica e dia 3 de novembro vou eu com a equipe falar na Universidade de Tóquio sobre o que? Dieta amazônica mostrar como é que é o jaraqui como é a farinha de mandioca como é o guaraná como é o camu-camo como é a graviola a carambola o cupuaçu todas essas coisas o mundo todo está interessado nisso e a gente tão pertinho tem que usufruir obrigada Euler obrigadíssimo pela entrevista tem 5 minutos estamos de volta aqui no Manhã no Ar e olha só como você sabe esse mês a TV Crítica Record está cheia de novidades tem reality chegando é a Fazenda estreia dia 23 às 10 horas da noite quem comanda o programa agora é Roberto Justus vamos ver como é que vai ser muito bem pessoal estamos aqui reunidos para explicar o nosso próximo job nosso cast será formado por 16 novos famosos as câmeras vão dar um overview de tudo que vai acontecer o projeto será composto por festas animadas grandes surpresas provas muito mais difíceis e quem se destacar nesse cenário vai receber um prêmio de 2 milhões de reais E aí vocês entenderam o nosso briefing? Brief? Chiu depois a gente procura no dicionário Próxima quarta 10 e 15 da noite estreia a nova temporada de A Fazenda É isso aí não dá pra perder não agora chegou a hora do esporte a gente vai falar com ela com a Carol Queiroz que já está aí no estúdio do Crack na TV e está no clima aí da Fazenda de xadrezinho né Carol Carol que a gente está conversando agora adora o reality é isso? Ai adoro eu sou enlouquecida por reality não perco tô doida pra começar logo a Fazenda quero logo saber né quem são os famosos que vão estar nessa edição mas tudo bem a gente espera mais um pouquinho já tá chegando tá chegando 23 Carol é pois é Dani é o seguinte vamos começar falando de futebol ontem à noite pelo campeonato brasileiro de futebol feminino o Ferroviária de São Paulo goleou o Iranduba lá no estádio da Colina viu o placar traumático foi de 7 a 1 lembrou de alguma coisa esse 7 a 1 aí Deus me livre né os gols do Ferroviário foram marcados por Mimi que fez dois Barrinha que também fez outros dois e depois Patrícia Daiane e Karina viu a Bia descontou aí pro time amazonense que agora ocupa a lanterna do grupo 1 da competição mas o destaque da partida pelo nosso lado aqui pelo lado amazonense foi a goleira Wilson que evitou que o placar fosse ainda mais elástico viu o Ferroviário que enfrenta o Santos no próximo domingo tá no outro extremo da tabela acumula 6 pontos e tem 100% de aproveitamento já que tá já que essa é apenas a segunda rodada aí do Brasileirão bom o próximo jogo do Iranduba é contra o Pinheirense do Pará também no domingo lá em Belém viu e bom vamos mudar de assunto os judocas amazonenses estão se preparando para o campeonato brasileiro da modalidade que acontece neste fim de semana na Bahia viu os treinos tem sido bem puxados e o principal objetivo claro é aumentar a resistência dos atletas para enfrentar uma maratona de lutas o sensei orienta os alunos todo detalhe é importante os quatro atletas vão disputar o brasileiro de judô e desde julho eles aumentaram a carga de treino o treino dura em torno de uma hora e meia a duas horas por dia de segunda a sexta fora as competições que a gente vem participando internamente para poder chegar com um pouquinho mais de bagagem na competição Felipe Filho não vai disputar o brasileiro mas é experiente em competições nacionais este ano o atleta foi vice campeão dos jogos escolares na categoria menos 53 quilos e deu dicas para os colegas que vão disputar o primeiro brasileiro da vida deles eu quando fui brasileiro primeira vez bati na trave caí nas quartas mas fui consistindo treinei mais me esforcei mais e mesmo se eles perderem eles e Gabriel Sabais estão otimistas eles sabem que a pressão é grande mas acreditam na vitória quer voltar de lá com o ouro com a medalha de ouro no peito representando bem o Amazonas? eu queria mas eu vou tentar o meu melhor possível quem sabe é Deus a pessoa fica ansiosa quando vai competir pela primeira vez dá nervosismo mas é a primeira vez de competição então tem que rolar o otimismo dos atletas para a competição é grande grande também são as chances do Brasil conhecer a força do judô amazonense olha só deles campeonato é super importante na Bahia aliás Bahia onde fica localizado o maior centro de lutas do judô e também onde treina a nossa seleção brasileira então a gente espera que nossos atletas voltem vitoriosos de lá judô por sinal que é uma modalidade que o Brasil sempre sabe muito bem em competições internacionais a gente aguarda o judô porque a gente sempre ganha alguma medalha ou ouro ou mesmo prata ou bronze somos potência mas somos potência no judô então é bom investir botar garotada para fazer essa luta também porque pode ter uma carreira quem sabe de esportista é verdade estamos na torcida né Dani sempre bom vou ficando por aqui mas amanhã tem mais esporte aqui no Manhã no Ar tá bom obrigada Carol até lá um beijão beijo tchau tchau vamos mudar de assunto moradores do bairro Petrópolis na zona sul de Manaus participam essa semana de um curso sobre como se prevenir das drogas é isso mesmo as aulas organizadas pela Secretaria de Segurança Pública abrangem ainda temas como drogas lícitas família e até DSTs vamos ver Rosângela ficou atenta a todas as orientações tô achando muito legal né pra nossa comunidade pra falar sobre a segurança e sobre os jovens que usam droga que estão metidos nessa maldita droga que estão pegando nossos jovens né nessa quarta-feira agentes do programa de redução da violência e uso de drogas da Secretaria de Segurança Pública ministraram palestras sobre a família e doenças sexualmente transmissíveis o objetivo aqui é informar a comunidade dos riscos e as formas de prevenção as palestras serão realizadas até a próxima sexta-feira nós estamos formando multiplicadores em prevenção das drogas todos os dias com temas diferentes hoje nossos temas foram famílias e DSTs doenças sexualmente transmissíveis amanhã são drogas lícitas depois são leis de entorpecentes então tudo que abrange é a questão das drogas né esse ciclo de encontros foi solicitado pela comunidade São Sebastião no Petrópolis nossa comunidade São Sebastião sempre é vista de uma maneira crítica a família seja realmente pega dessa formação para prevenir as doenças as drogas para os estudantes do curso de extensão é uma oportunidade de divulgar o que aprenderam além das orientações são repassados valores sobre a família a gente sabe o quanto é importante esse tipo de atitude nada mais importante para a nossa juventude do que o esclarecimento dizer que drogas não realmente pode causar um transtorno imenso a morte inclusive a gente precisa falar com os nossos jovens sobre esse assunto dentro de casa e apoios como esse como esse curso que vai por sinal até amanhã ajudam sem dúvida nenhuma como a gente mostrou é na escola municipal Ana Mota Braga no Petrópolis mas a gente vai acompanhar uma série de palestras desse tipo que também vão percorrer aí bairros da cidade a gente espera que chegue perto da sua casa se não for o caso tem problema não se informe pegue as informações sobre droga converse com o seu filho porque o diálogo ainda é a melhor maneira de prevenção imperdível realmente daqui a pouquinho depois do Fala Brasil por sinal amanhã no ar se despede agora você fica com o Fala Brasil hoje em dia como a gente falou logo depois 11 da manhã tem Magazine aqui na TV a crítica e logo depois meio dia Alô Amazonas sai daí não fica com a gente e eu te espero amanhã aqui no Manhã no Ar tchau 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 Tchau